O programa sertanejo tradicional do rádio brasileiro com a dupla Coração do Brasil, Tonicó e o Tinoco. O programa sertanejo tradicional do rádio brasileiro com a dupla Coração do Brasil, Tonicó e o Tinoco. Lá, 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 lá. Quem cantar seu mar espanta, jura eu vou ser a minha, o amor que vai e volta, a porta sempre é minha. Vamos! Chora, viola e safona, chora triste ou violão, o que é madeira chora, perdirá meu coração. Oh, bravo!